A CPAD convida a todos para a inauguração de sua primeira loja no continente africano, em Maputo, Moçambique. Uma livraria completa com o melhor da literatura cristã para seu crescimento espiritual e conhecimento bíblico. Bíblias, livros, lições bíblicas para escola dominical, inários, CDs, DVDs e muito mais. Avenida Eduardo Mondlane, número 1178, bairro central Maputo, próximo ao edifício sede das eletricidades de Moçambique. Inauguração dia 30 de julho, às 10 horas. Você é nosso convidado especial. CPAD, 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 tem sempre o melhor para você. CPAD, CPAD, tem sempre o melhor para você. CPAD.